Segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, que são as obras de Kardec, que nos dão a linha dorsal do aprendizado para como tu ser um espírita. Isso é extremamente importante. Por isso, não adianta nós estarmos trabalhando somente a parte mediúnica, se não trabalhar o nosso lado intelectual. E quais são os sintomas na realidade, ou seja, já que convives com o pessoal que tem mediunidade espírita, qual é a sensação, qual é a reação que o corpo dessa pessoa sente neste período de mediunidade? Uma outra pergunta, só antes de me responder essa última, fazer um comentário. Violetas na Janela. Violetas na Janela foi um livro muito, muito comentado e muito gostoso de ler. Violetas na Janela foi uma das primeiras obras de romances em que surtiu um grande efeito na sociedade, no Brasil inteiro. se trata de uma história de um romance muito linda, extremamente importante, como a gente vê Zíbia também, que também tem várias obras de Zíbia Gasparetto. Que eu digo assim, as obras de romances, elas são as nossas portas de entrada, de conhecimento que aguça as pessoas. Porque a gente é um país da novela e nada mais é que são novelas, que são diálogos e que eles trazem grandes ensinamentos que nos colocam aquela percepção da gente ter a curiosidade de querer aprender, de querer conhecer um pouco esse mundo entre céu e a terra. Então, é muito importante estes livros que eu digo que é o primeiro passo para eu ser minha espírita normalmente e a gente começa por aí. Acho que todos nós começamos por aí. Na verdade, para poder aflorar o interesse. Muito importante. Isso é muito bom. E quanto à questão de... São vários sintomas que as pessoas, muitas começam pela própria, às vezes, visão de alguma coisa, que as pessoas começam a ver alguma coisa, vultos, e as pessoas começam a ter o afloramento da sua própria mediunidade. Às vezes, sentem um calor, alguma coisa. Outras pessoas começam a sentir aquele lado, vamos dizer, que dá a audição. É muito importante. Às vezes, as pessoas falam, parece que eu vi uma voz, eu vi alguma coisa. Outras pessoas começam uma tristeza profunda que não tem de onde vir. E que aí começam a já entrar nos processos obsessivos, em função da sua própria mediunidade e pela sua falta de conhecimento. Que é o grande problema hoje que a gente fala da depressão. A depressão, se a gente pegar os livros, vários psicografos, através, que trazem obras sobre a obsessão, ao Teixeira, vamos ver, topo Francisco Cândido, Chico Xavier. E são processos que acarretam da mediunidade não trabalhada, da mediunidade não esclarecida, processos de obsessão. E aí nós entramos, que é o fator que a gente vê, a depressão. Mas de onde é que vem essa depressão? Eu tenho tudo, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma família unida, mas eu sou infeliz. É uma insatisfação interna. Interna. E esses processos aí começam, as pessoas começam a não saber o porquê. E graças a Deus, hoje as pessoas estão começando a buscar esse lado. Pô, vamos procurar no lado espiritual? Será que não é problema? Não que não se deva buscar psicólogos, psiquiatras. Gente, o tratamento espiritual, ele sempre diz assim, continue fazendo o teu tratamento com a parte material. Mas vamos cuidar da parte espiritual, que este é o mecanismo que nos une, né? De ter o que? O equilíbrio físico e o equilíbrio do espírito. E mediunidade é para isso, para a gente ter essa válvula que nos une. O que é mediunidade? É um meio de ligação entre o céu e a terra. Médio, o que é médio? Vem do latim. Médio, meio de ligação de alguma coisa a outra. Então, quando Kardec começou a utilizar, né? Que somos médio, que temos uma mediunidade, médio é essa ligação. Somos o interlocutor entre o plano físico e o plano espiritual. É a forma que nos une de ligar, né? E saber desenvolver isso aqui quando estamos aqui na Terra. E esta é a função de todos nós, que somos médios, esclarecer, orientar e começar a nos tratar. Isso que é importante. E as casas espíritas têm essa capacidade de fazer para que nós possamos tratar a cada um de nós. Jesus, quando esteve na Terra aqui, naquela sua encarnação aqui, chegou e disse que o dia que nós tivéssemos a fé de um grãozinho de mostarda, poderíamos nós mover montanhas. E o dia que nós tivermos a fé e acreditar realmente na nossa mediunidade, poderíamos nós o quê? Tratar de cada um de nós. Nós somos o instrumento de tratamento. Através do quê? De uma ferramenta que está aí. Se chama mediunidade. Mediunidade. E quais são os principais tipos de mediunidade? Mediunidade, a principal, é aquela da intuição, a intuitiva. A gente vai... Espíritos que estão ao nosso redor, eles vão chegando perto de cada um de nós e vão, de certa forma, nos falando, nos nossos subconscientes falando. E essa todos nós temos. Mais aflorada ou menos aflorada. A mediunidade da psicografia. Aí Chico Xavier nos mostra uma mediunidade que vem, recebe através da aproximação de um espírito até o nosso espírito. E ele não ocupa o corpo, ele somente se acopla bem próximo de cada um de nós. E esse médium, ele começa a psicografar aquilo que ele está recebendo, a informação dada para ele, pelo seu canal, do ouvido, e ele vai escrevendo. Mutilidade da visão. Então, os médios videntes que temos aí, que estão ali enxergando... Não, a gente diz, ah, ele enxerga o espírito. Não, ele enxerga o perispírito. Que é uma parte que ela fica como se fosse uma projeção do nosso corpo físico. E não é o corpo físico. Então, as pessoas dizem, ah, mas eu vi o espírito. Não, tu viu o perispírito. Que é a projeção do corpo físico na última encarnação ou na encarnação que tu queira ser visto. Porque cada um de nós vai querer se demonstrar naquilo em que ele foi mais feliz, onde ele teve os mais êxitos, ou talvez na última encarnação mesmo. Mas essa é a projeção. Temos aí visão, a mediunidade da cura, que é uma mediunidade. Um passe. A gente vê hoje os reikianos com essa própria energização. Aonde a gente faz o equilíbrio do corpo físico, através da energia. Que é uma mediunidade hoje que cada vez mais se vê nas casas espíritas, quando podem. Então, um passe que quer fluidos, energia. Então, tu dê um passe a alguém e tu está fazendo o quê? É a cura. Nós aqui podemos fazer. As casas hoje, muitas deixaram de fazer o passe. Os passos são coletivos e tal. Mas a gente vê que cada vez mais os médiums e os espíritos nos dizem que devemos continuar fazendo a mediunidade da cura. E aí vamos, temos N tipos de mediunidade, mas as que mais representam, que a gente mais vê, são essas. Que nos fazem o quê? A oportunidade de nos tratar e tratarem quem está à nossa volta. Uma questão também que eu acho que chama muito a atenção das pessoas que têm interesse em mediunidade, que querem conhecer um pouco a mediunidade. Vamos, essa é uma pergunta, é uma pergunta, na realidade eu não sei exatamente como montá-la, mas é assim, por exemplo, se perde um ente querido, certo? E aí então se frequenta um centro espírita. Há possibilidade deste espírito desencarnado manter contato com a pessoa de física normal? É uma coisa que Chico dizia sempre para todos que o maior porta-voz que nós tivemos foi Chico Xavier. E foi, ele consolou muitas mães, consolou muitos filhos, consolou pais, ele foi sempre um grande instrumento e que despertou no mundo esse intercâmbio da comunicação. Só que ele sempre disse isso bem claro, que o telefone ele não toca daqui para lá. O telefone toca sempre de lá do mundo espiritual para cá. Ou seja, quando aquele espírito que desencarnou, ele tiver um merecimento, quando o espírito que estiver aqui na Terra tiver merecimento, essa comunicação poderá existir. Gente, não é uma questão, eu estou indo lá no centro espírita, vou chegar lá hoje, eu vou falar com, sei lá, meu pai, minha mãe, meu irmão, sei lá, meu sobrinho, alguém que morreu. Gente, não é assim. Poderá acontecer? Pode. Já vi comunicação de vários espíritos amigos que se comunicaram com a gente, trazem nossa mensagem. Mas todo espírita que estiver sobre uma boa orientação, a gente tem que sempre ter um campo de filtragem. A gente tem que sempre ver, examinar bem a comunicação. A gente segue muitas linhas de Kardec. Kardec diz que ele sempre preferiu recusar mil verdades do que aceitar uma única mentira. Então, a gente tem que cuidar muito nesses processos de comunicação que vêm do mundo espiritual, através de comunicação espírita, da incorporação, às vezes, de um médium, da psicofonia, da psicografia, ou qualquer forma de comunicação, a gente tem que muito filtrar. Não podemos aceitar. Mas isso é muito dependente do que? Lá do mundo espiritual. É deles que depende. Porque, às vezes, a gente, a nossa vontade, a gente quer ter o contato. Não é assim. É de lá para cá. Quando mais lá permite do que aqui permite. Porque são energias, às vezes, que você pode frustrar uma pessoa. O Espiritismo não tem uma regra única. Porque cada um de nós que estamos aqui hoje conversando, cada um de nós tem a sua própria evolução, tem a sua própria condição de percepção, de intelectualidade, de saber se temos ou não temos condições de receber uma informação. E, às vezes, a gente está querendo se comunicar com alguém que está lá, e, de repente, esse alguém já está aqui de novo. Que a gente não sabe. Porque, às vezes, existem desencarnes e encarnes que são rápidos e outros lentos. Quando a gente menos vê, já está entre nós aquele ente querido que a gente está se comunicando. E aí, não tem como. Não tem como. Existe um comentário, e não querendo... Eu vou comparar, mas, ao mesmo tempo, eu queria ver a posição, no caso, da Espírita. A Igreja Católica, ela promete, depois da morte... A salvação. A salvação. E a Universal, ela promete em vida. Então, como é que fica a Espírita? Como é que entra? O que é muito importante é que a gente... Eu acho que é extremamente importante hoje. Todas as religiões têm a sua importância nesse planeta. É extremamente fundamental. A Católica é uma igreja que vem, durante dois mil anos, trazendo com os erros, com os acertos, com toda a sua história, a existência de Jesus. Eu acho que é a grande responsabilidade da Igreja Católica, né? E a gente vê que ajuda e tem um trabalho aí que é muito importante. Os nossos irmãos evangélicos, da mesma forma, têm dado uma gama de ensinamento, uma gama de auxílio a grande... de tirar pessoas dos vícios, das drogas, fazer as pessoas se virem numa retidão que está no Velho Testamento, no Novo Testamento. E o Espiritismo, ele também tem esse foco do auxílio, de auxiliar as pessoas. Ele tem esse fundamento de resgatar as pessoas, de auxiliar. Só que ele nos coloca da seguinte forma, que a nossa recuperação, ela tem que ser o nosso melhoramento aqui. Não que a gente não deixe de evoluir quando voltamos ao mundo espiritual. A gente evolui tanto no céu quanto na terra. Mas temos que, enquanto aqui encarnado, fazer o melhor que nós pudermos fazer. nos ajustarmos com aqueles nossos inimigos. Porque amar a quem nos faz o bem é fácil. Mas amar os nossos inimigos é uma tarefa muito difícil. Então, tudo que nós fizermos aqui, hoje, é o nosso resgate daqui. Faz parte da evolução de cada um de nós. Então, temos que ser melhores aqui, para que quando voltarmos ao mundo espiritual, chegaram lá, como dizem eles, ao julgamento, chegando aos céus, chegaram ao julgamento. Chegaram lá os espíritos amigos, que a gente será recebido por aqueles entes queridos, que vão estar lá para nos receber, e disseram, Filho, cumpriste com a tua missão. Fizeste com a tua obra que tu estiveste lá. Então, nós não estamos aqui de turismo. Ninguém veio aqui a passeio. Vemos uma missão que, com certeza, se nós seguirmos qualquer Velho Testamento, Novo Testamento, se tu cumprir o que está escrito ali, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de Kardec, gente, a gente cumpriu com a nossa tarefa. Não precisamos de um julgamento. O céu e a terra, para nós, espíritas, é uma única coisa. Somente aqui na Terra, nós estamos com o corpo físico, e quando voltamos ao mundo espiritual, nós estaremos com o nosso perespírito, o nosso espírito, e continuaremos trabalhando. Porque a gente pensa que, quando desencarna, a gente vai receber duas asinhas, e vão chegar lá em cima e vamos sair voando, vou passear, vou voltar e descansar. Gente, eu sempre digo assim, nada mais como Madre Teresa de Calcutá, que é um exemplo para nós, de abegnação, de trabalho, de luta, quando esteve aqui em Reencarnado. Você sabe, quando ela chegou no mundo espiritual, o que ela fez? Onde é que eu vou trabalhar agora? Onde é que eu vou cumprir a minha tarefa com aqueles que são necessitados? Da mesma forma que o Irmã Dulce. O que esses espíritos chegaram no mundo espiritual? Onde é que eu vou agora trabalhar? Onde é que eu vou ajudar? E aí? Não eram, se não seguiam o catolicismo? Mas estão no mundo espiritual e lá estão trabalhando, estão ajudando, e nos ajudam aqui na Terra, e muito. Inclusive até a função da espiritualidade, hoje está já fazendo parte até da própria medicina. Sim, a gente vê todas as religiões hoje, a água fluidificada, a gente vê, a gente vê os católicos com passe, a gente vê os cantos das músicas, que são músicas evangélicas lindas, músicas católicas lindas, que falam de Deus, que falam de amor, que falam da vida, que dão esperança. E a doutrina espírita é a doutrina o quê? Da consolação, é a doutrina consoladora. Ela nos consola porque nos explica porque estamos aqui sofrendo, ela nos explica que quando voltarmos ao mundo espiritual, se cumprirmos com as tarefas, teremos êxito. E a medicina hoje segue, para algum momento, sempre dizem na própria Evangelho segundo o Espiritismo, quando a doutrina, quando o Espiritismo e a ciência estiverem unidas novamente, nós teremos grandes evoluções na medicina, e em curas, em pessoas sendo curadas, ajudadas, e a gente vai ver um crescimento muito grande para nós. Perfeito. Estamos chegando no final, né? Estamos. Está tão bom. Pois é, está tão bom. Porque quando a gente, na realidade, começa a falar sobre o futuro que gosta, e o telespectador, na realidade, ter o, ter o, aquela, tirar das dúvidas, e também querer conhecer um pouco mais. Então, na verdade, sim, Kleber, eu te pediria que tu desse, por favor, o endereço da Sociedade Espírita, para que todos que quisessem frequentar, naturalmente, e o horário também, né? O Mensageiros da Luz fica na Tomé de Souza 567. É uma casa espiritualista. A gente tem como principais trabalhos da casa a desobsessão, que é um tema, talvez, para uma próxima, falar sobre a desobsessão, que é um tema muito importante. É bem importante. Até eu ia puxar o assunto, mas como a gente esticou em outras coisas. A desobsessão é muito importante. A gente trabalha nas terças e quintas, 20 horas, quarta-feira, às 14h30, e ao sábado, às 19h. E a gente está começando, hoje, quarta-feira, às 20h, um grupo de estudo, que todos podem participar. É só chegar lá, é livre, não paga nada. E ao sábado, às 17h, também tem um grupo que se reúne, e a gente está começando com temas principais para as pessoas saberem o Beabá. É onde pode se perguntar. Não vai chegar lá e vai ter... Se faz uma roda, as pessoas tiram as suas dúvidas, conversam. É uma aula de diálogo. Não é aquela aula sistemática, onde você vai chegar quieto, vai sair mudo. Não. Você tem a chance de conversar, você tem a chance de perguntar, de se esclarecer. O que a gente sempre quer na doutrina espírita se chama esclarecimento. As pessoas têm que entender que a existência do mundo espiritual é real. Para nós, que já estamos há um tempo nessa doutrina, para nós é um processo natural. Conversar com espíritos, eu converso com vocês dois que são espíritos. Mas vocês estão encarnados. Mas conversar com o desencarnado, e eles chegam na nossa casa, gente, é impressionante. Com o sofrimento, com o desconhecimento do que aconteceu com eles. Não sabe que desencarnaram. E o que a gente faz, a gente não expulsa eles. A gente orienta eles, conversa, ama. E eles, quando sente esse amor, e a gente é sincero com esses espíritos, a gente sabe que está cumprindo com a sua tarefa mediúnica, como médium. Está certo. Acho que temos um ponto final, né? Um ponto final. A presença do Kleber, sempre esclarecedor, com o nosso telespectador, e muitos conhecimentos. Bastante, né? E tem muito mais ainda para conversarmos sobre essa situação. Ok, gente. Então, estamos encerrando o programa Fala Comunidade. E espero que a gente tenha, na realidade, tirar algumas dúvidas de algumas pessoas também que pediram que o Kleber retornasse. E, quem sabe, em breve também, o Kleber vai estar aqui para a gente continuar esse assunto. Porque esse assunto, na realidade, ele diz respeito a toda a população do mundo, na realidade. Do mundo, né? Ou seja, todos encarnados aqui que estamos. Para conhecermos um pouco mais do que é além deste nosso encarnamento, né, Kleber? É isso aí. Então, tá, gente. Combinado, então. Quarta-feira da semana que vem, 19 horas. Fala Comunidade estará aqui novamente. Boa noite para vocês e um bom final de semana. Boa noite, Dom Olimpo. Boa noite, Kleber. Muito obrigado pela presença. Até a próxima quarta-feira. Obrigado. Conheça Canoas. Sinônimo de economia forte e de povo trabalhador. Fundado em 1939, Canoas possui o segundo maior produto interno bruto gaúcho. Paolo é fraqueiro. Boa noite, Karabeu. Uma homenagem da TV Canoas, emissora da RCT, rede comunidade de televisão. Aqui você se vê na TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri